Aí galera, tô aqui com a Cristiane e com a Eni, né, nossa Cristiane foi quantos quilos tu reduziu, Cristiane? 32 quilos. 32 quilos? E tu, Eni? 20 quilos. Tá, mas em relação ao negócio de perder peso, assim, a saúde, a saúde de vocês, assim, o que que melhorou em relação à saúde de vocês? Fala aí, Cristiane. Ah, muita coisa, eu tinha pressão alta, tinha depressão, hoje eu tô muito bem, né, usando esses produtos. Tinha pressão alta, tomava antidepressivo. Isso, eu tinha antidepressivo. E graças a Deus já me mandou embora. Isso, eu mandei embora. Ah, que legal. E as crianças também usam esses produtos? Isso, usam sim. Tu tem uma gurezinha de que idade? De 5 e outra de 9. Uma de 5 e uma de 9. Isso. E elas tomam shake por alimento, pra saúde. E a Eni, conta aí pra nós, o que que melhorou tudo aí, Eni? Ué, eu tinha gordura no fígado. Gordura no fígado? É, eu tinha pressão alta, alta, tinha muita dor na coluna, tinha 3 ternos na coluna. Tomava remédio, miligramas pra dor nas costas e melhorou agora. Desde aquele tempo não tomou mais o que eles comprimiram. Não tomam mais o remédio? Não, pra dor nas costas não. Agora eu fiz os exames, o fígado tá bem limpinho, eu fiz 10, os 30. Tá, mas falaram que a Herbalife faz mal pro fígado? Não, mas pelo menos o meu tava no fígado. Ah, então foi boa. Porque eu tinha gordura no fígado, era pra emagrecer. Aqui eu já fiz até as dentição pra cirrose. É mesmo? Fiz tudo. E não bebia nada, nada de bebida alcoólica, só da... Só vim dos remédios do fígado, eu tomava muito. As dentição, o remédio, eu dava isso no fígado. E agora não... Agora eu tava tudo lento, eu fiz os exames. E tomo shake todo dia? Todo dia, e todos lá em casa. Nas quatro, todas. As crianças também. Então galera, é o que a gente fala. A Herbalife é nutrição. Nós temos os melhores médicos do mundo. A gente tem prêmio Nobel de Medicina. Um dos melhores cardiologistas do mundo. Médicos da UCLA, da Universidade da Califórnia. A nutrição, que são os produtos liofilizados, os produtos hidratados. Então tá aí, ó. E a gente tem muitos resultados. Aqui tá a galera, lá, tá a dona Nilza, minha mãe. Aqui tá o Enio, esposo lá. Da Emy. Lá tá o seu Wilson. Lá tá a minha... Tá minha cunhada também. Minha cunhada. Gestante de quantos meses? Seis meses. Seis meses e usa todos os produtos? Todos os produtos. Chá, cheio, tudo. Com acompanhamento da médica. Com acompanhamento da médica. É isso aí, galera. Nutrição, saúde, bem-estar, qualidade de vida. Se você... O que que era? Esqueceu a minha esposa. Ai, a minha esposa. Deus livre. A dona Nilza... A dona Nilza esqueceu a esposa. Manidade. Eu ia complicar aí a minha esposa. Olha só que linda. Agora não precisa mais. Olha só os cachos. Então a Thaís começou pra perder peso? Sim. E hoje usa por quê? Pela saúde. É. Tá bom aí, ó. Agora sim, né? A dona Nilza... A dona Nilza disse assim, esqueceu da esposa. Então tá, galera. Se você quiser saber mais, conhecer os nossos produtos, né? A gente vai deixar o link aí na descrição, telefone. E vem fazer uma experiência. Vem fazer uma degustação, né, gurias? De três dias, né? Três dias e anota os resultados, né? Então é isso aí. Um abraço. Deus abençoe você e sua família.